E tecnologia e saúde, cada vez mais essas duas áreas estão interligadas, não é mesmo? Pois é, um universitário aqui de Joinville desenvolveu uma solução de inteligência artificial que leva informação sobre saúde ocular e cegueira de forma inovadora, segura e confiável. Ele foi um dos três vencedores da maratona de inovação HackVision e ganhou uma bolsa de R$ 9 mil para desenvolver e aprimorar a ferramenta. Nós vamos conhecer melhor essa história agora com o Lucas e com a Gisele, que foi a mentora dessa maratona. Eles estão aqui no estúdio, sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. Obrigada. Então, Lucas, como é que foi? Conta um pouquinho desse projeto aí que você desenvolveu. Bom, esse projeto que eu desenvolvi, ele é um chatbot. O que que isso seria? Ele é, na verdade, um robô que ele pergunta coisas ao usuário a fim de descobrir o que, qual é a doença ou problema que este paciente teria. Aí, como é que é? Então, a pessoa, tipo, instala um dispositivo ou entra em contato? Como é que funciona isso? Essa ideia, ela ainda está em desenvolvimento. Muitas coisas podem mudar, mas com acesso à internet, você, tecnicamente, poderia simplesmente falar com esse robô através de um site ou um aplicativo e, assim, começar uma conversa. Seriam pessoas, assim, que estão com algum problema ou que estão com alguma suspeita, com alguma dificuldade? Seria, tipo, um primeiro atendimento para essas pessoas, Lucas? Sim, até para orientar, tirar dúvidas. Muitas pessoas não sabem que elas têm algum problema ou não sabem qual a ação. A principal inovação desse nosso chatbot é que ele dá uma confiança. Muitas pesquisas que a gente faz na internet, elas vão de várias fontes diferentes e a gente não sabe se elas são confiáveis ou não. Então, com os dados que a gente está usando, a gente vai saber e poder dar confiança ao usuário que ele pode, sim, confiar no nosso aplicativo. Olha só que bacana. E, Gisele, como é que é? Você foi uma das mentoras aí dessa maratona, né? Por que é importante fomentar esse tipo de ação? É bacana porque a inovação, ela está muito em voga nos últimos tempos, né? E, impressionantemente, o estado de Santa Catarina está entre um dos estados que mais inova. E estar na mentoria do projeto do RacaVijo foi bem bacana porque a faculdade Anhanguera se prontificou em também ajudar nesse processo. E eu, como mentora, também ajudei no processo junto com outros. Então, a gente teve a participação do Sadala Mingani, que foi um dos... que fomentou toda a ideia em cima de uma orientação da ONU. Aí, a gente teve também junto o A2C, o Grupo Optime, o Magrataya Lab. Então, foi todo um ecossistema montado em cima disso, com profissionais de ponta. Eu estava entre eles e a gente ajudou todo nesse processo para que chegássemos todos nesse resultado bem bacana. E quem é que participou dessa maratona? Foi exclusivamente universitários, né? Que estivessem já um pouco de bagagem na área de desenvolvimento, design e desenvolvimento pessoal de sistemas, né? Ciência da Computação, TARDIS, mais ou menos nessa linha de universitários. E tinham pessoas trazendo projetos de todas as áreas ou só para a área da saúde? Não, foi especificamente para a área da saúde. Para a área da saúde, né? Saúde ocular. Saúde ocular. Desculpa, na prevenção da saúde ocular. Prevenção da saúde ocular. Porque todas as ferramentas que foram estimadas ou de alguma forma identificadas, elas não podem ser uma ferramenta diagnóstica. Porque nós da área de desenvolvimento, a gente cria ferramentas, mas para que o usuário tenha uma segurança, a gente sempre trabalha de forma multidisciplinar. Então, essa ferramenta não é diagnóstica, mas ela serve de apoio para o profissional da saúde junto às pessoas que necessitam desse pré-diagnóstico, digamos assim. É muito importante, né? Porque hoje, como o Lucas comentou antes, muita gente vai lá, sente alguma coisa, vai lá pesquisar na internet e daí o que pode aparecer ali, né? E agora você vai ter um tempo, então, para desenvolver essa ferramenta. Quais são as perspectivas de uso, de quando ela vai estar disponível? Bom, a gente... é difícil falar, mas eu pretendo, pelo menos em seis meses, quer dizer, eu, meu grupo. Seis meses. Eu imagino que em seis meses, talvez, a gente tenha um protótipo, talvez mais, talvez menos. Olha só, que bacana. Mas aí, né? Está aí uma ferramenta nova para nos auxiliar. Então, Gisele, Lucas, muito obrigada pela participação aqui no programa, né? Parabéns aí pelo projeto, né? E ficaremos aguardando, então, as novidades.